A arte não é somente um lacê, pode ser também, mas é uma maneira de viver, de se conhecer. Então vimos que cada vez os alunos chegam mais, cada vez o circo é mais conhecido. Hoje em dia os circos no Brasil estão em decadência. Senhoras e senhores, respeitável o público, este mês de março comemoramos o Dia do Circo, esse lugar mágico que é capaz de entreter e divertir da criança ao idoso. E para celebrar este dia, escolhemos contar a história de um projeto muito especial, o Circo da Lua. O Circo da Lua é um circo escola, que funciona há oito anos, seis aqui em Serra Grande. É uma escola de artes, que oferece aulas para crianças, jovens e adultos, com a intenção de valorização do ser humano, através da arte, trazer valores como confiança, autoestima. Trabalhamos equilíbrio, força, elasticidade, coisas que são muito boas para a saúde, arte para nós ser saúde. E além dessa coisa da alegria, de poder vivenciar também a arte do palhaço, de resgatar nossos valores mais puros, nossa criança. Então, muitas vezes é mais difícil trabalhar com os adultos, porque eles estão mais longe da sua criança. Mas também trabalhamos nisso, para que os adultos também tragam sua criança, resgatem seus valores. A gente acredita na arte como uma maneira de mudança, de autoconhecimento, de esperança. Então, o foco, o nosso foco sempre foram as crianças, os jovens. Então, mostrar para eles que tem outras opções na vida, cheitos deles vivenciar seus corpos, se encontrar com seus próprios limites e superá-los. O circo traz muito isso. Aqui não tem retorno financeiro, no circo, mas tem frutos humanos, que são os melhores, são os que mais a gente espera, são os que a gente plantou a semente quando levantou essa lona, que foi costurada na mão. E os frutos são ver as crianças independentes, donos das suas vidas, sabe? Os jovens, os adultos também, todo mundo, porque o circo, a arte, traz uma independência, uma valorização do ser humano. A gente trabalha com isso, com a valorização de cada ser.